Eu gostaria, então, de apresentar, iniciar o nosso evento com o professor, chamando o professor Miguel, que dará início ao nosso simpósio. O Miguel vai discutir sobre a teoria da preservação digital, discutindo digitalização, curadoria e redes. Miguel Ângelo Marbeiro Alerano formou-se em Antropologia Social no Instituto Nacional de Antropologia e História. Ele é doutor em Ciências da Informação pela Universidade de Brasília. Trabalha no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, desde 1997. E é tecnologista, sênior e coordenador da Rede Brasileira de Serviços de Preservação Digital, Cariniana. Ele é editor pelo Brasil do Repositório Internacional. E é membro do Standing Committee of Preservation and Conservation da IFLA. Coeditor da Revista Brasileira de Preservação Digital e líder do grupo de pesquisas, estudos e práticas de preservação digital. Miguel, é uma grande honra, é um prazer recebê-lo aqui. Para nós é muito gratificante poder contar com a sua experiência, com a sua contribuição para esta área, que há tanto tempo tem feito um trabalho significativo, maravilhoso, em torno de um tema importante e relevante para a sociedade moderna. É uma grande honra recebê-lo e eu passo a palavra para que você possa, então, conduzir a sua apresentação. Um bom evento a todos. Bom dia a todos. Espero que estejam me ouvindo normalmente. É um prazer para mim estar com vocês hoje, esta manhã. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao professor Paleta e ao Rodrigo, à ECA e à Brasiliana também, por esse convite. E dizer que, para mim, também em nome do Ibit, é sempre muito gratificante saber que os eventos da área da Ciência da Informação estão sempre se considerando a parte da preservação digital. E hoje, minha fala vai ser exatamente sobre isso. Eu estou abrindo minha tela. Está tudo bem, Rodrigo? Sim. Sim? Bom, então, vou começar, tá? Eu só estou me vendo, eu só estou vendo a apresentação. Tudo bem. Então, vamos iniciar. Bom, o tema que vamos conversar hoje, tentar reflexionar um pouco esta manhã, é sobre a teoria da preservação digital e três aspectos fundamentais. Seria a digitalização, a curadoria e as redes. Ou, em certa forma, seria a preservação em rede, né? Isso aí são três aspectos que, aparentemente, não estão, parecem, não são algo que estaria conectado diretamente, mas, na parte da construção das atividades de preservação digital e seus planejamentos, né? E sempre estariam presentes, tanto a digitalização na parte inicial, né? De todo o processo de criação de objetos digitais, né? E a parte da curadoria em todos os trabalhos e todos os aspectos que são necessários realizar para a boa gestão dos objetos digitais. E, por último, as redes, que nós sabemos que são uma das formas que nas quais a preservação dos objetos digitais se pode garantir. Então, vamos iniciar. Primeiramente, queria falar que a teoria da preservação digital se está chamando já, como teoria, a teoria, porque ela já contém bastantes elementos de fundamentação, tanto teórica quanto, no caso de obedecer e seguir modelos de referência e também seguir alguma forma de criar o que o pensamento que as instituições aplicam em sua parte oficial, digamos, prática, né? Ela também segue normas e padrões, né? Então, a teoria da preservação está se baseando nessas normas, nesses padrões, e nesses modelos vêm surgindo há mais, desde o ano de 1996, mais ou menos por aí. Então, à medida que o que somos é mais e mais expresso em formato digital, os desafios que enfrentamos em termos de preservação da nossa memória cultural vão muito além das bibliotecas e dos arquivos. Isso é uma coisa óbvia para vocês, né? Porque nós vemos que toda essa parte de expressão em formato digital está sendo exponenciada e todo mundo sabe que isso é algo já presente na vida de todos. É fundamental ver a preservação digital nesse sentido mais amplo e conectar o que fazemos a esse desafio que vai muito além das nossas instituições, muitas vezes. Ou seja, aparentemente, na parte digital nós dividimos o que é profissional e o que é pessoal, né? Mas é interessante ver que a preservação digital se aplica aos dois campos, ao pessoal e também ao institucional ou oficial de profissões, né? Mas no contexto do que fazemos nas bibliotecas e os arquivos, o foco está nos recursos exclusivos que temos em nossos repositórios institucionais, nossas coleções digitalizadas, nossos dados de pesquisa. Ou seja, nas bibliotecas e nos arquivos temos exatamente uns recursos que são já fundamentais para o funcionamento das bibliotecas e dos arquivos em esta época, né? O novo conhecimento que se baseia no conhecimento existente e em um ambiente de rede onde ferramentas como Google, Escola e Internet Arcais podem reunir informações de todo mundo. Ou seja, é um conhecimento baseado em uma ampla gama de recursos, de fontes de informação, né? Que grandes recursos como o Google e o Internet Arcais estão conseguindo fazer uma reunião dessas informações para o uso de todas as pessoas, né? Então, cabe a nós nas instituições a nível regional garantir que o nosso material esteja acessível a longo prazo. Ou seja, a nossa dependência não é só da parte de direitos, mas, de que nada, é no sentido de garantir que esse acesso esteja, esteja, dependa, em certa forma, do local onde ele foi criado, né? Nós temos para isso dois grandes auxílios, né? A arquivologia e a biblioteconomia têm um carácter social, desde seus fundamentos, né? Como nós sabemos, as bibliotecas semelhantes aos arquivos constituem organismos em crescimento, no entanto, armazenam uma coleção de documentos bibliográficos e não bibliográficos organizada e administrada para a formação, consulta e recriação de todo o público ou de determinadas categorias de usuários. Isso está determinado, né? Na fundamentação das bibliotecas de sempre e dos arquivos também. Esse carácter público da informação. O lugar que essa unidade informacional, no caso das bibliotecas, ocupa, no mundo atual, decorre da importância que a informação tem para cada sociedade, ou seja, qual a importância que uma sociedade dá às bibliotecas, dá aos centros de informação, né? Nesse modo, a biblioteca participa do aprimoramento intelectual, humanístico, técnico e científico de todos os segmentos da sociedade. Também, no mesmo caso, os arquivos, né? Compreendem um conjunto de documentos de qualquer instituição pública ou privada que tenham adquirido algum valor, merecendo preservação permanente para fins de referência e de pesquisa, e que hajam sido depositados ou selecionados para depósito em um arquivo de custódia permanente. Isso nós sabemos que os arquivos fazem, né? E desde uns anos para cá, né? Essa disseminação de informação é o resultado da implantação. Está mais consciente de que essa implantação é de uma gestão documental, cuja abordagem pós-custodial enfatiza a participação de profissionais arquivistas nos procedimentos de gerenciamento informacional e na presunção ativa da disseminação da informação, sim? Estamos nessa parte, né? De conceitualização da fase pós-custodial, né? Da profissão de arquivologia, né? O importante é que as duas áreas sustentem os anseios da sociedade do futuro, através da disseminação da informação, independentemente do tipo de informação e da forma como ela é gerenciada. É aqui que entra em si a preservação digital. Porque a preservação digital, em várias das definições que nós conhecemos, nos diz que essas são uma série de atividades de gestão necessárias para garantir o acesso contínuo aos materiais digitais pelo tempo que for necessário. Ou seja, essa é uma forma mais clara de dizer o que a preservação digital faz, né? Porque ela até compreenderia atividades e ações de identificação e seleção de materiais, armazenamento e proteção de objetos digitais, o fornecimento do acesso, né? Que seria a parte final, né? Dessas atividades. Mas também tem a parte mais interessante, que seria as políticas, os procedimentos, os fluxos de trabalho, o pessoal e as experiências também. Nós temos, então, a teoria da preservação digital, é que nela a preservação digital não é sobre apenas um sistema particular. Não estamos falando apenas de uma ferramenta ou ferramentas, ou de uma série de ações de preservação digital. Se trata de preparar conteúdos e coleções para... Primeiro, em uma grande cadeia de transferências, sim? Ou seja, nós temos um trabalho no qual os objetos digitais, eles vão fazer parte de grandes coleções ou pequenas coleções, né? Mas que elas vão ter toda uma cadeia de transferência para diferentes lugares, para diferentes lugares de acesso, de arquivamento, de guarda, sim? Temos que concebir isso bem claro, porque muitas ferramentas não vão até a preservação, apenas vão para o arquivamento. Nós temos, então, como eu falei no início, que a teoria da preservação digital se baseia nesses modelos, essas normas, esses padrões que já estão mais sólidos atualmente, né? Porque temos que deixar claro que a preservação digital não é cópia, não é um backup, não é um armazenamento apenas, não é digitalização apenas, não é ter uma instância de arquivimática na execução, na instituição, não é, nem mesmo, principalmente, um desafio técnico. A preservação digital é muito mais do que isso. São todas as coisas que uma organização faz para garantir o acesso contínuo ao conteúdo digital, para garantir que, à medida que os hardware, os software e os formatos de objetos digitais vêm e vão, e todas as interdependências complexas que isso incorpora, as informações que são críticas para nossas comunidades permanecem interpretáveis e humanamente legíveis. uma das partes mais interessantes da preservação digital é o planejamento. Essa parte especial que foi mostrada de uma forma bem estruturada e bem clara já desde os anos de 2002, através da formulação do famoso sistema aberto de informação de arquivos, ou OASI, ou AIS, que nele se fala muito da parte central, como vocês veem, que seria o planejamento da preservação como peça central desse modelo. Estamos vendo aqui, esse é um modelo, as pessoas já não usaram, já têm colocado traduções diferentes, essa é a que estamos vendo hoje, e que vou explicar um pouco para vocês. Por quê? Porque, no caso do planejamento da preservação digital, nós vemos que ela seria uma das entidades funcionais desse modelo para preservar digitalmente objetos digitais. Nós temos esse modelo, no qual a etapa de função da preservação, que se dedica à preservação, a criar planos de preservação, tem várias etapas, vários momentos específicos que qualquer pessoa que está criando um sistema de preservação para a sua instituição, ou está usando um sistema de preservação, tem que abordar. Ou seja, não é apenas a tecnologia, é o que vem também na hora de fazer a curadoria. E quem faz isso realmente são os curadores digitais, os arquivistas, os bibliotecários. Temos aqui os elementos fundamentais para o plano de preservação digital. Esse planejamento, em realidade, a produção de planos tem como objetivo a produção de um documento estratégico que contenha políticas, procedimentos e práticas para a constituição de uma estrutura técnica e organizacional que permita preservar e gerir de forma continuada os objetos digitais, para mantê-los utilizáveis, de ponto de vista administrativo, eventualmente patrimoniais, durante um período de tempo considerado necessário. Ou seja, aqui não temos um prazo, é apenas o que seja necessário. Essa parte, como eu mencionei a vocês, que seria a parte do planejamento da informação, envolve atividades muito, muito já definidas, já customizadas em alguns softwares, em algumas ferramentas, mas também isso tem que ser customizado pela instituição. Porque o plano de preservação digital é um compromisso dos gestores e agências de financiamento também de uma instituição que devem cobrar isso, né? Quando financiam algum projeto de preservação, de que ela está capaz de fazer essa preservação a longo prazo da produção digital, sim? Aqui temos, por exemplo, esse fluxo de trabalho de planejamento de preservação digital, de alguns pesquisadores, né? Que eles mostram exatamente esse fluxo, sim? Na qual o planejamento tem que surgir de uma forma estruturada, de uma forma bem clara para que seja acompanhado, porque atualmente já temos sistemas que podem fazer uma verificação do plano de preservação digital de forma automática, sim? Então, o planejamento de atividades de preservação futuras deve levar em consideração as necessidades óbvias de preservar os resultados intermediários da pesquisa também, bem como as publicações finais, ou seja, toda essa parte de planejamento está sempre na atividade, tanto porque só guardando arquivos permanentes, como aqueles que estão em produção e que são também usados e reusados para a pesquisa. Ao mesmo tempo, devem ser consideradas as consequências da mudança na organização social das atividades da pesquisa também. Isso aponta para um foco maior nas redes de pesquisadores, como esferas de comunicação e, portanto, para novos itens para uma preservação futura. Esse planejamento como falei para vocês, já existe em várias instituições, em vários projetos que estão em andamento e que já, alguns já pararam, mas que consolidaram seus trabalhos em um plano bem estruturado, sim? Ele serve para, ele nos ajuda a lidar com o público de conteúdo digitalizado, especialmente porque a escala é muito grande, sim? É muita produção digital que também pode ser automatizada, né? Acompanhar a digitalização de alto volume com um plano acessível para o armazenamento junto ao plano de preservação para os materiais com valor de longo prazo. Ou seja, o planejamento da preservação digital começa desde o início da digitalização, quando não é um objeto nascido digital, claro, mas com descrição documentada da proveniência das coleções digitais. Isso tem que estar bem claro já nas primeiras etapas da criação desses objetos, né? Incluindo, por último, o arquivamento escuro, né? O dark archives, onde o que foi customizado, o que passou por processos de preservação ou de arquivamento, chega a um arquivamento seguro fechado. Passamos aqui, então, para a parte de digitalização, na qual nós vemos que já desde o início, né? Temos todo um fluxo, um trabalho no qual você tem que normatizar, você tem que colocar algumas regras, alguns procedimentos até chegar ao seu destino final, que seria um acesso público em um repositório institucional ou na biblioteca digital. Mas a digitalização também, quando se faz a digitalização para a preservação, ela tem que ajudar não só a facilitar o acesso à divulgação e à preservação de acervos, em especial aqueles que têm valor histórico e necessitam estar protegidos de manuseio sucessivo ou inadequado, para eles poderem ser incluídos na política de preservação e conservação documental da instituição. Ou seja, isso começa em um momento em que se faça um plano de digitalização e uma política de digitalização. Nós estamos contando aqui com o quê? Com um trabalho que pode ser também realizado por uma empresa, e que também pode ter um armazenamento redundante em vários lugares, e também uma normalização que já existe, como vocês sabem, aqui no Brasil já tem várias normas, vários manuais, diretrizes de projetos de digitalização, e também algumas recomendações para essa migração de formatos preserváveis, quando não foi feito na primeira etapa, e também desenvolvendo esse plano de preservação. Ou seja, quando se faz um plano de preservação completo, compensa, sim, na parte da digitalização, para verificar que coisa, verificações, para verificar sua integridade, a fixidez dos dados que foram, que estão dentro desses arquivos. Uma seleção também para a digitalização que vai ser necessária dentro da política. E a compartilhamento da parte digital, e a integração dos materiais já digitalizados. Perdão, aqui tem uma barrinha que não me deixa ver. Bom, continuando sobre essa parte da digitalização, o que eu queria lhes dizer é que quando se faz um projeto, nós devemos resolver isso como se fossem partes integrais, ou algo que seria diretamente ligado à gestão documental. São atividades que têm que mencionar, a elaboração e aplicação de tabelas de temporalidade, isso eles não mencionam, perdão, quando se está fazendo a digitalização, não se faz o cumprimento de prazos prescricionais estabelecidos em legislação, e tampouco se faz muitas vezes na política de preservação de sigilo e acesso a documentos, isso se deixa para uma parte posterior. Mas, em realidade, a digitação, como se está fazendo agora em massa, isso permite que as bibliotecas repensem o papel do espaço físico, mas, mais importante, ela permite que as bibliotecas repensem o que as bibliotecas fazem em relação às coleções, porque nós estamos vendo o surgimento e já em andamento há vários anos, né, do Google e da internet da Caps, que eles estão criando essas grandes coleções digitais e entrando em instituições e dando subsídios para a digitalização, para eles terem um acervo maior, consideravelmente grande. Então, entre todas as coisas que se mencionam sobre essas práticas para bibliotecários, para ativistas, nós podemos dizer que, ao se analisar as políticas de digitalização, que já tem várias instituições que seguem essas políticas, há documentos que requerem muito mais atenção, há documentos que precisam ser bem especificados na hora de fazer a digitalização. Um exemplo desta preocupação podem ser as ações de digitalização para grandes massas ou volumes de fotografias, também, que, quando se vê, se faz automaticamente, mas requerem de algum tipo de descrição mais detalhada nos metadados, principalmente nos metadados de preservação. A digitalização da imagem, por exemplo, não dispensa os processos de identificação e tratamento técnico das imagens, que, para efeito da documentação histórica, possuem um grado de detalhamento que os programas hoje utilizados passam muito distantes. Ou seja, se requer, sim, de algum tratamento técnico mais especializado, principalmente para esses grandes acervos de imagens, de vídeos, de sons, que existem atualmente. Eu trouxe para vocês aqui um documento de 2005, parece, que foi do Instituto de Museus e Bibliotecas, de Serviços de Museus e Bibliotecas, que eles fizeram um grande levantamento, dois grandes levantamentos, sobre a implementação de políticas de digitalização das instituições americanas, as instituições, bibliotecas públicas, a maioria deles, porque também tinha arquivos e tinha museus também. E eles viram que a maioria das instituições, eles não tinham política de digitalização, muitas delas não implementaram, estavam em desenvolvimento, mas mesmo fazendo levantamento com três a quatro anos de diferença, o crescimento da aplicação na política de digitalização não cresceu nas bibliotecas americanas. Então, nós vemos que existe um grande problema aqui, porque não existe esse documento básico para a normalização e a padronização das atividades de digitalização. Vou passar agora à parte da curadoria digital. A curadoria digital, como vocês já ouviram um pouco também, em outros lugares também, tem muitas definições e cobre muitas coisas que compreendem também a parte da preservação digital. Essas definições, essa tentativa de fazer uma recopilação de tudo o que foi mencionado até hoje, curadoria digital, nos leva exatamente a esse termo hiperonímio ou guarda-chuva de várias áreas, de vários trabalhos, de várias funções, das bibliotecas e dos arquivos. A curadoria digital, como eu mencionei para vocês, está dentro da parte do planejamento da preservação digital. Ela é dentro do modelo AIS. Ela é mais ampla que apenas atividade de preservação, porque ela vai além no sentido de dar acesso, de poder, de dar alguns ingredientes a mais para que seja feita a descrição e acesso mais seguro aos documentos. A curadoria de objetos digitais, então, pode ser considerada um neologismo para todas as ações necessárias para manter objetos e dados digitais ao longo do tempo, ao longo de todo o seu ciclo de vida e ao longo do tempo para gerações atuais e futuras de usuários, incluindo o arquivamento e preservação digital, os processos necessários para uma boa criação e gestão de dados e para agregar valor aos dados para gerar novas fontes de informação e registros de conhecimento. O trabalho do curador digital, ele é muito amplo, ele abarca processos que são desde o início da digitalização até o acesso e a guarda e a preservação de longo prazo que temos que considerar isso como um dos fundamentos mais importantes da teoria da preservação digital. Estende-se também para além do controle de repositórios que arquivam recursos informacionais, ou seja, não estamos falando apenas do trabalho que se faz em um repositório digital, ele vai além disso, ele considera todo um ambiente de informação dentro da instituição que vai dar como resultado uma melhor oferta de recursos digitais da instituição. Envolve também a atenção do criador de conteúdos e dos usuários futuros, ou seja, temos um público atual e um público futuro que teria que ter sempre uma especificação mais claras do que está sendo acessado ou que está sendo disponibilizado e isso vai desde o criador desses conteúdos, ou seja, quando se chega a criar um repositório com diferente tipo de conteúdos, com diferente tipo de formatos e o curador digital esteve presente desde esse momento da inserção dos documentos ou da digitalização desses documentos para a sua melhor forma de organização e de criar a coleção digital e até a quem vai ser dirigida, essas atividades são necessárias e são também algo que vai criar uma boa gestão dos conteúdos digitais. Também relaciona-se com todo o ciclo da preservação digital. digital. Então, a curadoria de objetos digitais ela também tem sido comparada muito com as coisas que se fazem na preservação digital. Por quê? Porque elas têm quase o mesmo objetivo, têm quase as mesmas abordagens e mais as atividades também estão quase de uma forma conectadas e a parte das técnicas são muitas delas direcionadas tanto a todo o ciclo da vida do objeto até no caso da preservação digital a parte de gestão e de planejamento das atividades. Vou passar a seguinte. Por quê? Porque estou vendo a última fase. A curadoria digital então nos diz também no Digital Curation Center que envolve a manutenção a preservação e a agregação de valor aos dados de pesquisa através de todo o ciclo de vida. E também como nos disse Thais Santos a curadoria digital é um trabalho intervencionista uma vez que se ocupa em agregar conteúdo à informação em meio digital a fim de enriquecê-lo para preservá-lo. Isso tudo para proporcionar ao usuário uma experiência fidedigna de uso daquela informação preservada. O que você está esperando é que o usuário tenha a confiança suficiente de que esse objeto digital é um objeto digital confiável. Isso já existe essa tecnologia na literatura de objetos digitais confiáveis que em realidade é o resultado do trabalho do curador digital. Então a curadoria desses objetos digitais tem que passar por um planejamento. Ele se faz como? Desenvolvendo uma política e estratégia por escrito para apoiar as atividades e ajudar a proteger os recursos. Nelas devemos trabalhar com a consciência da distinção entre funções de acesso e funções de preservação. Também tem que desenvolver modelos de financiamento. Isso é básico para fazer um sistema de preservação e um sistema também de acesso sustentável, uma gestão responsável. Melhorar as ações de curadorias e de controle da qualidade seja por meio de formatos de dados padrões de metadados serviços de migração e outros mais. Isso são as atividades que o curador vai realizar ou está realizando já quando ele recebe esses documentos e eles têm que passar por uma avaliação e também por uma modificação para poder atender as necessidades de preservação para poder ser guardado por mais ao longo do tempo. Nós estamos falando aqui de replicar documentos digitais também em vários repositórios certificados e distribuídos. É necessário fazer isso para criar uma segurança também e não correr os riscos que podem ser a parte da preservação em um único local ou a guarda ou o arquivamento em um único local e também e também passar para um outro tipo de atividade que é a certificação de repositórios que são realmente confiáveis. Substituir a redundância aleatória pela redundância planejada de conteúdo preservado. Ou seja, não é apenas fazer cópias e guardar em vários lugares aleatoriamente, mas fazer isso de uma forma planejada desse conteúdo e poder dizer que está realmente preservado. Também diz aqui que devemos pensar nas diretrizes e os critérios para ligar com esse material preservado. Como falei para vocês, já a teoria da preservação digital já desenvolveu ou já considera esses padrões e normas aplicáveis aos documentos digitais como parte desses critérios e de seu funcionamento aceitável para as atividades. E, por último, aqui nos diz que devemos também participar de iniciativas colaborativas de preservação digital. Ou seja, como eu falei, o trabalho de curadoria não se faz em uma única instituição, se faz com equipes, se faz colaborativamente, coletivamente, dependendo do grau de abertura da instituição ou do projeto. Sabemos que existem vários que aceitam a participação dos próprios usuários para fazer as marcações dos próprios documentos. Por isso que nós entramos agora a uma parte interessante também, que, por menos, aqui no Brasil está funcionando, que é a parte da preservação digital distribuída, que enfatiza a importância de vários fatores. fatores como a replicação de conteúdo, ou seja, fazer um maior número de cópias para guardar e para poder fazer uma recuperação com segurança. A independência e coordenação para garantir a longevidade dos objetos digitais, ou seja, existe uma distribuição que é independente, mas que é coordenada para que se possa garantir essa longevidade dos objetos digitais. se consta e mesmo que existam nuvens, a confiança está na distribuição geografia desses servidores onde estão os documentos. Quanto mais distantes, melhor. Uma heterogeneidade da infraestrutura, isso não tem nenhuma dificuldade quando eles são integrados. E também a diversidade organizacional. Pensar nesse nível de rede, da preservação digital, significa trabalhar juntos para que isso aconteça. Reconhecer por que não podemos fazer isso sozinhos. Temos que ter isso bem claro para poder chegar a uma instituição e dizer por que precisamos entrar em uma rede ou em um consórcio ou não apenas adquirir uma ferramenta. Tentar pensar nisso da forma mais holística possível, como infraestrutura, como algo que a instituição não é capaz de fazer e que precisa de ajuda de outras instituições que talvez tenham mais familiaridade com outras ferramentas ou com os sistemas. Agora, isso inclui os sistemas, redes e recursos computacionais necessários para fazer o trabalho, mas também as outras coisas mencionadas até aqui. Tudo o que mencionamos, tudo isso vai entrar também na parte da preservação digital em rede. Temos também uma parte interessante da preservação digital em rede que é quando nos dedicamos à pesquisa também, quando isso nos permite que entre os parceiros e as instituições que estão participando surjam também pessoas que têm desenvolvimento de trabalhos especializados em algum aspecto relacionado com a preservação e arquivamento dos objetos digitais. Essa infraestrutura, como eu falei, são ferramentas, são serviços que podem ser privados ou podem ser públicos também ou abertos. São recursos de redes e redes computacionais que estão já em funcionamento, que estão abertos, alguns requerem algum financiamento para poder participar, mas, em realidade, eles vão pedir da instituição que participe o comprometimento na política e uma estrutura de financiamento que permita ter essa capacidade de preservar e comprovem essa capacidade de preservar. Se precisa criar expertise e habilidades dentro das equipes. Isso está confirmado, quem leva os projetos de preservação nas instituições são as pessoas que já tiveram familiaridade com algum aspecto da preservação digital, que já fizeram pesquisa também ou que participam de grupos de pesquisa. No nosso caso, temos esse grupo que é o DRIAD, que é o Grupo de Estudos e Práticas de Preservação Digital, da Cariniana, do IDIT, que temos nove grandes áreas de pesquisa e estão surgindo projetos individuais e projetos institucionais com toda essa colaboração de participantes de uma rede. Então, isso vai além das ferramentas e serviços para construir capacidade institucional e de rede. Podemos dizer que realmente somos uma rede. pensando em termos de infraestrutura robusta, além das ferramentas e pensar em termos de capacitação e tudo o que isso envolve. Isso é sempre necessário que quando se comece um projeto de preservação ou a instituição está aberta para fazer isso, que pense sempre em capacitação, em atualização, em monitoramento das tecnologias, das novas formas de gestão ou de descrição de documentos digitais. Então, a preservação digital em rede pode dizer também que as organizações da memória cultural podem e devem assumir a responsabilidade pelo financiamento dos acervos digitais. E tais instituições podem obter muitas vantagens de estratégias colaborativas de preservação e acesso a longo prazo. Essa é uma pesquisadora do Cópia, que é um dos grandes projetos de preservação digital, e ela menciona e lembra que essa parte de aplicar estratégias colaborativas, realmente isso pode ajudar a que se faça uma preservação da memória cultural, com certeza, das instituições. Outra também informação que nós temos de que a preservação digital em rede é o caminho e que temos que manter o controle sobre o conteúdo e o repositório e a infraestrutura de preservação necessária para fornecer acesso a ele ao longo do tempo. isso é fundamental, ou seja, temos que ter esse controle. Aparentemente, o controle não é uma palavra muito aceita, mas tem que ter alguma forma de documentar todos os processos que se estão fazendo com relação ao repositório e a toda a infraestrutura que foi criada para a preservação dos seus conteúdos. Mas os esforços de colaboração estabelecem as bases para enfrentar os desafios futuros, dos quais vai haver muitos, com certeza. Bom, nessa parte, para continuar um pouquinho mais, não sei se estou indo muito rápido, a preservação digital em rede, em realidade, uma das razões pelas quais temos uma crise de sustentabilidade atual nos projetos de preservação digital é porque as bibliotecas e os arquivos não pensaram o suficiente sobre a importância de trabalhar juntas para atingir objetivos comuns, ou seja, o arquivo e a biblioteca deveriam trabalhar juntos na preservação digital, não em projetos separados e muitas vezes isso não vai dar o que se prescensiona em outras instituições no exterior uma crise de sustentabilidade dos projetos, ou seja, o projeto tem uma vida curta para implementar a preservação digital. Então, o que nos estavam falando vários pesquisadores é de que o que se esperaria é que as bibliotecas e os arquivos pensassem nesse trabalho em conjunto para objetivos em comum. Não podemos terceirizar as funções centrales da administração que as bibliotecas e arquivos desempenham, ou seja, você pode comprar, você pode adquirir software, mas a parte de administração é sim da biblioteca e é do arquivo. E trabalhando juntos, você pode fazer isso nós mesmos, não podemos fazer nós mesmos, podemos construir redes fortes que nos permitem enfrentar esses desafios futuros, ou seja, a forma mais adequada de fazer uma preservação digital em rede é de que nós façamos isso de forma conjunta, trabalhando juntos. No Brasil, ainda há grande distância entre as propostas de iniciativas internacionais de preservação digital que surge e o status real no Brasil, dada a insuficiência de recursos e o planejamento inadequado, se existe, das práticas para permitir o acesso de longo prazo, ou seja, nossas práticas no Brasil ainda não são de longo prazo. Coloquei aqui uma coisa que nos dá muito prazer no nosso grupo de pesquisa, de que temos agora já aberta a Revista Brasileira de Preservação Digital. Essa é a primeira revista na América Latina dedicada à preservação digital, que esperamos que seja também um canal de comunicação para todas as pessoas que no Brasil estão preocupadas com essa situação na qual nós estamos com bastante insuficiência de recursos e de formas de aplicação de planejamento para atividades de preservação e ativamento digital. A rede cariniana no IBIC tem um foco, isso já não é comercial, mas é uma coisa que nós temos como guia, foco de nossas atividades é de que devemos nos centrar na preservação de acervos locais, exclusivos e plataformas de repositórios diversas. Isso tem sido nos trabalhos nos últimos oito anos, mais de oito anos já, e o que estamos vendo é que as bibliotecas, os arquivos estão todos confluindo para grandes repositórios, o sistema de agenciamento de ativos digitais, são plataformas de repositórios multimídia também, que isso também está começando a chamar muito a atenção de toda essa parte de arquivamento de audiovisuais, por exemplo, e de arquivos da internet, que já existem ferramentas para fazer isso, para esse arquivamento e que nos pode dar o caminho para chegar a um real preservação de longo prazo. Os famosos repositórios de dados de pesquisa que já estão surgindo cada vez mais no Brasil também estão aparecendo cada vez mais e se está trabalhando muito no planejamento da pesquisa, o planejamento dos dados, mas também temos que colocar nele o planejamento da preservação desses dados, e a consideração de que a mídia está em risco, e temos em elas também coleções valiosíssimas que não podemos deixar que se percam. são registros institucionais importantes e o que nós nesse caso estamos curando na nossa experiência com a rede cariniana é de fornecer experiência e recursos para desenvolver políticas, procedimentos e fluxos de trabalho locais, ou seja, cada instituição que participa da cariniana tem um plano de trabalho e nesse plano de trabalho estariam essas possibilidades de fazer preservação de diferentes tipos de fluxos de produção de objetos digitais, fornecer oportunidades de desenvolvimento educacional e profissional, como a gente tem feito com cursos, gobinares, enfim, e também ajudar os membros a defender seus recursos para poderem assim também validar as atividades dentro da própria instituição. advogar por um consórcio para maior concivilização e recursos para preservação digital nas instituições. Muitas das iniciativas internacionais são pagas e nós precisamos de financiadores, precisamos que seja feita uma forma bem estruturada de entrada do Brasil nessas grandes iniciativas, porque elas funcionam mais com uma forma de 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 estar participando com assinatura e por isso que estamos tentando desbogar por esses consórcios para entrar em algumas dessas atividades de algumas iniciativas internacionais. Então, a rede carineana, por último, aqui também posso lhes dizer que colabora com parceiros externos para fornecer os membros da carineana ferramentas e serviços, temos parceiros também no exterior, trabalhamos com uma comunidade mais amplia para alinhar esses esforços com os esforços nacionais internacionais emergentes, fornecemos treinamento e suporte para essas plataformas e serviços de preservação e trabalhamos para integrações de plataformas e novas ofertas de serviços. Como falei, a preservação de Estado não é só ferramentas, é mais do que todo um complexo de atividades. Esses aqui são, nesse momento, nossos parceiros da rede brasileira de preservação militar, a única na América Latina, e estamos muito contentes de saber que essas instituições aceitaram participar dessa iniciativa com seus próprios projetos, com projetos de rede que nós estamos também trabalhando e essas instituições, como vocês veem, são de vários níveis, de vários tipos. Eu queria deixar aqui para vocês um convite para vocês participarem da rede cariniana ou de outras redes para poder assim realizar o que queremos realizar no Brasil que é a preservação de objetos digitais, de coleções digitais de instituições de custódia e também instituições patrimoniais e também de pesquisa por longo tempo. Certo? Eu sei que fui um pouco rápido demais, mas esse é o momento em que eu encerro a minha participação da palestra e da exposição. Obrigado. Muito obrigado, Miguel. Eu acho que a sua fala ela traz uma contribuição gigantesca para esse simpósio. A gente tem trabalhado em algumas iniciativas juntas, é a segunda vez que você participa do TOE. No começo, quando iniciamos isso, lá atrás você esteve aqui presencial, agora estamos aqui virtual, mas o importante é que a gente continue a perseverar. você tem o nosso apoio, nós criamos aqui no PPGCI da USP, da ECA, uma disciplina chamada Curadoria Digital. Nós acreditamos enormemente no potencial dessa área e eu acho que a sua fala traz uma contribuição muito rica que é a Curadoria Digital em Rede. Eu acho que esse é um ponto importante que precisa ser considerado por todos os profissionais que estão atuando dentro desse desafio, porque a replicação das melhores práticas e o entendimento do que está sendo feito em outras organizações, quando estamos em rede, nós temos condições de potencializar as nossas ações, os nossos conhecimentos, compartilhar conhecimento, compartilhar experiência e eu gostaria de parabenizá-lo pela revista, desejo muito sucesso e que a gente consiga de fato estabelecer um padrão daquilo que o Brasil representa na produção de conhecimento dentro dessa área. Eu vou te convidar para continuar conosco e no final as perguntas estão aparecendo aqui no chat do YouTube e no final do evento nós voltamos então para o painel com as questões e as perguntas que está sendo produzida pelos participantes. Muito obrigado, professor Miguel Arnaldo. Tchau. 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 Tchau.